Já tô com saudade daquele amorzinho que você me deu Aquele love no escurinho, eu apago a luz, é só você e eu Eu e você naquele colchão de quatro paredes não tem sentimento e é por isso que é tão bom E sem cobrança, sem compromisso e é por isso que eu sei que você vem E eu vou te levar pra minha cama, pegar a sua boca, tirar a sua roupa E eu vou te levar pra minha cama, puxar o seu cabelo, elava o tempo inteiro E eu vou te levar pra minha cama, pegar a sua boca, tirar a sua roupa E eu vou te levar pra minha cama, puxar o seu cabelo, elava o tempo inteiro Respeita Matheus Soares, GT da mídia, tamo junto meu filho Já tô com saudade daquele amorzinho que você me deu Aquele love no escurinho, eu apago a luz, é só você e eu E eu e você naquele colchão de quatro paredes não tem sentimento e é por isso que é tão bom E sem cobrança, sem compromisso e é por isso que eu sei que você vem E eu vou te levar pra minha cama, pegar a sua boca, tirar a sua roupa E eu vou te levar pra minha cama, puxar o seu cabelo, elava o tempo inteiro E eu vou te levar pra minha cama, pegar a sua boca, tirar a sua roupa E eu vou te levar pra minha cama, puxar o seu cabelo, elava o tempo inteiro E eu vou te levar pra minha cama, puxar o seu cabelo, elava o tempo inteiro